Dá até chegar. Agora a questão da reclamação do seu clube, que tem alguma pessoa que já estão preparados para receber mais críticas de relação que tem de novo, parece que tenha alguma coisa concluída sobre os reclamos que já estão preparados para isso. Nós não temos que se preocupar com isso. Nós sempre vamos dar e comemorar. Acho que foi esse lance aí, pelo que todo mundo está falando foi pênalti mesmo, mas esse lance aí vai tirar o brilho da nossa partida, porque o nosso time criou, jogou, acho que nossa equipe foi merecedora. Se eu não me engano eu defendi uma bola só no jogo todo, o nosso time criou bastante, o ADV foi muito bem no jogo, e nós somos vitoriosos. Ganhamos a partida, reclamações a todo lado, quando a Corinthians vai ser um pouco mais, mas nós estamos focados em busca de um objetivo que é de ser campeão, e nós temos que ficar focados, esquecer essas coisas, até porque se houve alguma coisa, não foi nosso, foi ter um árbitro para isso, e eu sinceramente não vi os lances de pênalti, mas como todo mundo está falando foi pênalti mesmo, e de repente pela camisa do Corinthians tudo pesa um pouco mais. Agora a questão de benção... ... ... ... ... ...